Salve, salve minha família, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente está com um vídeo diferente, eu espero que vocês gostem, tá bom? A Letícia vai explicar para vocês, mas antes eu quero pedir para vocês seguir a gente lá no Instagram, que vai estar passando em algum lugar aqui da tela, o meu e o da Letícia, tá bom? Para ficar por dentro de tudo, do nosso dia a dia, que a gente posta todo dia as coisas lá para vocês, tá bom? Família, deixa muito like no vídeo, espero que vocês gostem, como eu falei, é um vídeo diferente que a gente vai trazer para vocês, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, fechou? E agora a Letícia você vai explicar como vai funcionar o vídeo, amor? Então, nós fomos lá na loja da Fini, cada um fez as suas compras, não sei o que tem no saco dele, ele não sabe o que tem no meu saquinho. Ficou feio isso, amor. Enfim, são sabores super diversos e... Super diversos. Tá certo? Por que super diversos? Porque tá certo, fica na sua. Tá, vai. Enfim, a gente vai colocar na tela para vocês verem o sabor que vai ser. Quando for o meu saquinho, o Murilo vai ter que adivinhar o sabor, o que é aquilo. É, tipo assim, eu vou estar vendado, a gente está com uma venda aqui. Que não é para ver, né? Ótimo. É, se está vendado é porque não é para ver, uuuh, isso aí. Então, enfim, família, vai ser assim. Eu vou estar vendado e a Letícia vai colocar os Finis no prato e eu vou, tipo, ou ela me dá, não, ela me dá não, porque ela vai estar gravando para ficar melhor para vocês verem, tá bom? Eu vou pegando o Fini e eu vou colocando, e cada Fini que eu pegar eu vou tentar adivinhar. E eu vou dar uma nota de 0 a 10 para cada Fini que ela escolheu, entendeu? E assim, vice-versa, eu vou fazer com ela também. Mano, tem muito Fini legal aqui que vocês nunca viram, tem muito Fini. Então, enfim, o vídeo vai ser esse, espero que vocês gostem, vamos direto para o vídeo para não ficar de tanta enrolação, né? Gente, eu sou bem esperta, as Finis que eu gosto dos sabores, eu já peguei duas, quer uma para mim, comenta aí. Eu não sou boba nem nada. Não, pega um pouco de água, porque você falou que tem Fini ruim aí. Primeiro é este daqui. Faz assim para a galera ver assim. Ai, você jura? Você acha que eu estou fazendo o quê? Não sei, eu não estou vendo. Ai, para, mano. Este daqui, dá para enxergar, se não dá para enxergar, a gente vai colocar na tela. Abre a boca. Quer comer tudo? Sim, come aí, porque eu quero. Eu vou comer a minha também. Hum, esse é muito fácil, você é de coca. Não é? Muito bom. E a nota? 10. Eu gosto de coca. Nossa, mas a Fini é muito bom. Não, eu vou comer tudo não, não vai descer tudo. Não vou tentar comer tudo de Fini. Só um pedacinho. Foi? Uhum. Só, gente, 10, nota 10. É esse aqui. Calma, não é nem 10, cadê a água? Nossa, o meu já foi. Pode? Uhum. Só um pedaço. Morde. Hum, eu bebi a água, agora fugiu o rosto, amor. Uhum. Ah, caramba. Dá uma dica. Não. É você e o seu paladar, se vira aí. Ai, que raiva, mano. Não sei. Mas eu dou nota 9 porque é gostoso. É do quê? Limão. Sério? Uhum. Não tenta, não dou de limão. É. Limonada, alguma coisa assim. Próximo. Malancia. Eita! É meu paladar é dica, né? Não. Você errou. Errei? Errei? Não, isso tá certo, mas ele não se errou. Não, mas... Nossa, é muito gostoso, né? Nossa, o de malancia é top, 10 também. Inclusive a Fini, ó, se quiser patrocinar nós. Agora. Nossa, o de malancia é gostoso. Nossa. Dá mais um pedaço. Ainda bem que eu peguei dois pedaços. Já vou me dar um pedaço. Caramba! Não consigo. Não consigo distinguir. Eu não sei o que é isso. Eu tenho probleminha. Mas eu sei o que aconteceu. Você é do quê? E a nota? Eu dou 10, é gostoso? Pêssego. Pêssego! Nossa! Não, mas é de verdade. Eu tava tentando lembrar o gosto. É que faz tempo que eu não como pêssego. É gostoso também. Eu gosto de pêssego. Beleza. Falta muito ainda. Vamos pro último do meu pra ir a minha vez? É. Gente, vamos pro último aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito, muito longo pra vocês, tá bom? Mas se vocês gostarem, a gente vai trazer vídeo, tipo, muito longo e vídeos assim também. Cadê, pode deixar? Abre. Ah, vamos pro último, né? Fiz a mão, é salvia. Esse daqui é de pimenta, com certeza. Fiz a mão. Eu não vou comer, né? Tem que comer tudo. Eu vou engolir direto. Não, tem que mastigar, comer e dar essa nota. Mastiga. Zero. Mastiga. Você nem mastigou. Ah, mas já viu tudo na língua, mano. Não, mastiga. Gente, nota zero. Antes de eu comer. Esse daqui elas estão falando. Mastiga. Cadê a água? Tá ardendo? Lógico, mano. A de pimenta é horrível, gente. Nota zero. Não compra esse de pimenta. Eu adorei isso. Cadê? Nossa. Quer mais de pimentinha? Não. É. Vou devolver aqui os meus. É, mas eu não sei isso. Como que eu vou explicar pra galera? Não sei lá. Se você não viu o que você pegou, meu anjo. Mas eu explico. É do seu jeito, né? É o seguinte. Eu não vi os pimentas que eu peguei, porque... Ele só foi pegando, né? Se ele achava legal, ele pegava. Eu só fui pegando, entendeu? Então, eu vou separar alguns daqui. Eu não vou separar todos, porque eu peguei bastante. Põe tudo no prato e você vai escolher, galera. É, eu vou escolher. Porém, eu não sei os sabores, então. Tipo, eu não sei qual que é ruim, qual que é bom, entendeu? Então... E nem se eu vou falar o sabor certo ou não. É, mas... Tem uns aqui que eu dei uma lida lá. Eu sei mais ou menos... Tipo assim, eu não sei exatamente do que é, mas... Aqui, ó. Eu peguei esses daqui, ó. Acho que vai dar pra vocês verem. Olha o tanto que tem. Top. Vou começar com um padrãozinho da Fim aqui, né? É tutti-frutti. Ixi, mano! Não, banana! Não! É banana. É a primeira que vale. Ela falou tutti-frutti, vocês viram. Errou. Não, é docinha, é banana. Não, errou. É banana. Falou primeiro. É banana! Sapo! E é muito gostoso. Esse daqui, família, eu não sei do que é o que eu gostei. 10 pra banana. 10? Aham. Certo. Esse daqui vocês estão vendo aí, ó. É uma... Vamos lá. Eu vou dar... Ah, eu já não gostei da textura. Morde mais um pedaço. Não. É porque essa parte é diferente. Morde. Morde direito, você nem mordeu, mano. Eu já tô sentindo tudo. E aí? E aí? Nota. Eu não gostei da textura. Achei muito gelatinosa, mas o sabor é gostoso. É doce, é tudo de frutos, sei lá, moreno. Então, eu não sei do que que é. Mas vocês viram, né, rapaziada? Esse aqui... Beleza. Vamos lá. Esse daqui agora. 10 pro sabor, zero pra textura. Não gostei. O sabor você gostou? O sabor é bom. Ó, rapaziada. Ai, que grande. É marshmallow? Não, esse daqui é framboesa. Esse eu sei, porque deu uma... É, meu, gosto de marshmallow, detesto marshmallow. Nota. Não gostei. Dois. Agora o próximo. Nesse aqui. Morde. Duro. Ele tá fofo. Achei duro. Não gostei da textura e achei sem sabor. Não gosto de nada. Inclusive, ele deve ter nata, porque ele não pegou de nada. Vamos para o próximo. Cada burro de alho. Próximo. Próximo também. Sem gosto. A textura é estranha. Certo. Esse daqui também é padrãozinho. É um dos mais vendidos. Nossa, esse aqui é muito ruim. Meu pai. É ruim mesmo. Nossa. Eu tava esperando ela comer pra falar será ruim pra mim comer também. Nossa, eu gosto de... Como que chama aquele negócio que você faz assim e aí sai um monte de neve? Que é uma caixa. Faz assim e sai um monte de neve? É, como se fosse neve. Não é crepom. Nossa, bom, me ajuda. Não sei. Enfim. Esse é padrãozinho, rapaziada, que vocês sabem qual que é. Isopor. Ah, nada a ver isopor. Amora. Nossa, tá rápida. É um padrãozinho, eu falei. É a textura. Hum, não é. É gostoso, mas eu não acho melhor. Não, tá. Oito. Certo. Vamos para esse daqui, família. Bebe mais água? Hum. Esse daqui, vocês já devem conhecer também. A vingança não quer plena. Gostoso, né? Esse é de pimenta, óbvio, né, rapaziada? Não tem como fugir do de pimenta. Vamos lá. Pronto? Eu não consigo engolir. Ah, vai. Eu engolir, você vai. Ah, vai mesmo. Vai muito, muito. Mano, eu consigo engolir. Vai, bebe água, engole e abre na sua frente. Pronto? Deixa eu ver. O que foi isso? Gente, muito, muito. Não, rapaziada, eu estou curioso com dois aqui. Então, eu vou fazer esse e mais um, tá bom? Vai ser esse e o último. Você achou ruim? Você achou ruim? Hum, hum. Acho que é porque ela comeu de pimenta. É, eu só vou acabar. Não sei se eu gosto de pimenta na boca. Eu não gostei da textura e eu não... Nota? Não sei. Ah, sete. Não é ruim, mas que nem possui. É o de coca esse. Ah! Não é porque... Então, você é a pimenta mudando o sabor das coisas na minha boca. É, a pimenta mudando o sabor. E o último que eu quero que ela experimente é esse daqui, que é óbvio pelo desenho que vocês vão estar vendo aí, né? Aqui é duro também. Não gostei da textura. Gente, eu sou fã da filha, mas eu tô criticando aqui. Esse daqui, pelo meu paladar, eu acho que eu adivinharia. É bem nítido o gosto. Quer mais um pedaço? No meu paladar, tá nítido, não. Eu vou usar pimenta ainda na boca. O que você acha que é? É uma fruta. Eu vou dar uma dica. É uma fruta. Nossa, se você não lembrar... Eu adivinhar. Ih, acabou. Ah! Ah, ela falou que não queria. Não, eu comi. Sei lá, não consigo saber, não. Abacaxi. Que nota. Sete. Rapaziada, o último é porque esse daqui eu gostei por conta de ser assim, ó. O último é esse, certo? Nossa, eu só peguei fina e duro. É! Aí! Então, pô, esse daqui você vai ter que arrancar a mão. Arranca a sua mão. Gente do céu. Também que não tem um lente. Nossa, eu desvestei já. Muito duro. Nossa, parece melissa. Sabe quando você, tipo... Você vai na melissa, tem o cheiro da melissa? E o gosto de borracha? É. Achei péssimo. Também não gostei, não. Esse daqui tava lá que é de morango, rapaziada, mas... Mano, faltou só alguns aqui, ó. O de coca eu peguei, ela já... Acabou? Acabou, pode tirar. Faltou só esse daqui, rapaziada. A gente vai experimentar junto agora pra vocês. Pra ver. Porque esse daqui, se eu não me engano, é óbvio que é de cereja. Cereja, né? Cereja vai tá aqui, vamos ver. Tem uns mais, hein? Vamos experimentar e falar pra vocês que é gostoso. Vamos. Você gostei? Eu dou nota 8, vai. Muito. Esse daqui deve ser de mexerica, né? Tangerina. Tangerina. Mexerica é osso. É bom. Isso aí não é de... É tangerina, os dois, só... É tudo a cor. Top. Parece bala de goma. Nota 10. Esse preto deve ser ruim. Porque o que eu te dei preto, que você falou que é horrível, é esse daqui. Você falou que tem dois isopores. Esse aqui ainda tem nada dentro. Esse de... Esse é um osso, eu não sei o que é. Mas eu gostei porque é um desenho de um osso. Muito de nada. A filha tem várias dessas de coisa de nada. De nada, né? Só desenho mesmo. Acho que eles devem falar, ah, esse daqui eu acho que... Vamos fazer só o desenho? Esse é per. É o per? De abacate de balancia. É muito bom. Ele tem o gosto da balancia muito vivo, assim. Uhum, junto... Do house. É igual ao house. E esse deve ser do quê? Do de limão. Ah, é o de limão? Uhum. E esse? É, então... Só vamos beber o último aqui. Isso é uma... É. É o que você comeu lá. Qual? Você falou que eu gostei de quê? Eu falei o quê? Você falou que eu não gostei da textura. Eu não gostei de nenhuma textura. Uhum. Duro. Não sei do que que é. Gosto de nada. Não é. Enfim, rapaziada. Acabou. Não sei o que é o pior. Se você... Não gostei do vídeo, hein? Muito bom fazer vídeo comendo. Mas o pior é que vocês também gostem. Para a gente trazer mais vídeos assim. Se vocês querem parte 2, rapaziada, comenta aqui, certo? Que a gente não quer ficar trazendo só trollagem para o canal, como eu falei para vocês, entendeu? Apesar de ser o forte do canal. Porém, a gente quer trazer vídeos assim para vocês. Se vocês deixaram o like para parte 2... Vai ter parte 2. Deixem nos comentários também se vocês já comeram alguma dessas aqui. Se vocês gostaram. Qual seria a nota de vocês para a gente saber? Uhum. E é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau.